Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basile e agradeço como sempre a vossa presença aqui no meu vídeo E hoje vamos falar de um assunto um pouco mais pesado Há algum tempo que quero falar disto porque E basicamente a razão é esta Eu gosto de enaltecer o entretenimento, a diversão que o wrestling traz E eu acho que isto é uma velha estratégia de Paul Heyman Que é enaltecer o que é bom e não referir o que é mau E funciona Mas acho que às vezes é preciso falar um pouco nos aspectos menos bons relacionados com o wrestling Não exatamente a ver com o wrestling Mas relacionados à indústria do wrestling E um problema muito grande que existe E existe, não digo desde o início mas Que já está mais que documentado dentro da indústria do wrestling É o problema das drogas E agora não estou a dizer que todos os wrestlers e as mães deles são os drogados Não Mas pensem assim O wrestling insere-se dentro da indústria geral do entretenimento Ou seja, isto engloba cinema, televisão, teatro Se puderem incluir Isto engloba, numa palavra mais geralmente usada, Hollywood E é a indústria do entretenimento E é uma indústria que gera muitos, muitos lucros e muito dinheiro E onde há dinheiro Há diversão e há poder E mulheres Mas também há drogas E é uma realidade e ninguém a nega Mas também não se fala muito E é assim Muita gente já perdeu a carreira Já perdeu a vida Por causa de drogas Ainda agora recentemente Acho que é Matt Osborne Não sei se agora é Matt Osborne Que é o original Doink the Clown Morreu devido a uma overdose De droga E é assim Isto são as pessoas que vão Porque se calhar ainda ficam piores os que cá ficam E ficam afetados com o contínuo uso de drogas Ou tentar recuperar e fazer uma recuperação E parar de usar drogas E eu estou a incluir neste... No que eu estou a falar de drogas Também estou a incluir o álcool Porque para quem abusa é uma droga E estou a falar de... Pronto, cocaína Marijoana Tudo o que é drogas leves Pesadas Para diversão Para... Uppers, downers Epá Esquerda, direita Tudo o que é drogas Há muita gente que ainda tenta recuperar Ainda há gente que sofre Por exemplo temos o X-Pac Sean Waltman Esse rapaz está a recuperar E acho que está a ir por um caminho bastante bom Justin Incredible Que já está a sóbrio há bastante tempo Há uns 11 meses Scott Hall Está a recuperar em casa do DDP Jack the Snake Roberts Também lá está Que recaiu agora há pouco tempo Mas está a voltar outra vez Para cima do cabal E é assim Este é a malta que está a tentar recuperar E eu comendo-os Por isso Porque É uma montanha muito difícil de trapar E é assim Temos casos como a WWE Que tem a Wellness Policy Que Epá Basicamente é Ou largas Ou estás em sarilhos Ora isto é claro Isto é muito positivo Mas Para quem é mesmo 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 agarrado O que é que isto é? É ou eu escondo isto muito bem Ou sou despedido Se calhar é melhor esconder isto muito bem E Prontos Por mais Prevenção que exista Acredito Que exista malta Dentro da WWE Que Ou É para ver Ou Fuma alguma coisinha Qualquer coisa Prontos Acontece Porque Os temas não são infalíveis Mas pelo menos a WWE tem esse Controlo Se calhar na TNA também existe algum tipo de controle Na cena independente é um pouco mais difícil Mas acredito que Prontos Há casos que Se o gajo está bêbado Pois Tu não participas no meu show Esse tipo de coisas E é assim Um exemplo Óbvio Do que leva Do que as drogas levam a fazer Para quem viu E podem vir ver O vídeo que eu fiz Sobre a plane ride from hell Que Aquilo Aquilo está anunciado Basicamente como Powered by drugs Aquilo era Malta que estava Pills Charros Cocaína Tudo 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 que pudesse imaginar Estava naquele avião E eles estavam Tudo Abrava A tola E o que é que aquilo gera Caos Completo 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 E é assim Para mim O O caso mais grave Há muitos casos Ao longo da história Que Fazem uma pessoa ver Isto é péssimo Drogas são péssimas E afetam as pessoas De tal maneira Que Chega a ser triste E é triste Para mim O caso mais Grave Porque Isto implica Uma O 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 Jeff Hardy Eu não tenho nada Contra o Jeff Hardy Mas Neste caso Tenho bastante Para quem se lembra Quem vê TNA Se calhar Quem vê WWE Não sabe muito Que isto aconteceu Em 2011 No Victory Road Que é um dos pay per views Da TNA Para quem não conhece Malta da WWE Que só vê WWE Abram bem as orelhas Tínhamos no Main Event Deste pay per view Sting A defender o título mundial Contra O Number One Contender Jeff Hardy Bom combate Pay per view Ia ser espetacular E E O que é que Aconteceu O Sr. Jeff Hardy Alguma coisa Andou a fazer Que Na altura Que era Para entrar no Para fazer a sua entrada Para já Chegou atrasado E depois Epá Podem ver Vídeos A entrada Ele está no YouTube O homem Estava Fui Alto Estava lá Com os passos Em cima O homem Estava Completamente Maluco Não é que Andasse lá A correr Por todo lado Não Aquilo era Ele estava Lento E demorou E depois Esteve a dizer Tu vais Sofrer Um pin Já 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 E depois Foi dizer a mesma Coisa Ostin Tu vais Lhe fazer Um pin Já Mas é Logo Porque Já Já Não estava apto Para Fazer Nada Basicamente E depois O combate Sim Começou E o que é que Já 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 Tirou A t-shirt E teve Uns Primeiros Dois minutos Que foi metade Do combate Dois Três minutos Foi Os dois Terços De combate A fazer Que ia Atirar Ele estava A ser Heald Naquela altura A fazer Que ia Atirar A t-shirt Para o Público E andou À volta Do ringo Sempre a fazer A mesma coisa Fechou A um ponto Em que uma pessoa Já estava Pronto Já percebemos É xil E depois Finalmente Deixou cair Encostou-se A um canto O Sting Foi fazer Um lockup Ele não se aguentava Eu acho que ele nem Se quer Soube fazer O lockup Corretamente Até que o Sting Tive de fazer A coisa Que pronto Tinha de ser Tinha de ser Pegou-o À força No Scorpion Deathdrop Pumba E dropou E depois fez Um pin Que dava Para ver Claramente Que o Jeff Hardy Estava a safar Mas ele estava A fazer A cover À força E não Deslargou E dava Para ver Um dos ombros No ar Mas o árbitro Contou Um, dois, três Here's your winner Still World W.A. Champions Thing Isto É Péssimo Já na situação Que é Mas Acho que Ainda por cima A ver A possibilidade De o Jeff Hardy Ter feito A sua entrada E do combate Começar Prontos Vamos assumir Que o Eric Bischoff Não tinha feito Aquela entrada Surpresa Para mudar O finish Estaria uma pessoa Sob influência De drogas A colocar Aliás A ter Nas suas mãos A vida De outra pessoa Porque Wrestlers Quando estão Dentro do ring Colocam A vida De um do outro Nas suas mãos E seria Muito perigoso É a mesma coisa Que dar um revólver A um bebê Com uma bala Lá dentro É pá Tipo jogar Russian Roulette É pá Olha vá Pega aí Vamos lá ver Se morre ou se não morre Porque é perigoso É muito perigoso E é assim Para já Mostra a falta De profissionalismo Do Jeff Hardy Que foi E por muito fãs Que uma pessoa Possa ser E que o Jeff Hardy É pá Não há desculpa Para aquilo É pá Não podia estar sóbrio No dia do pay-per-view Ele até podia estar marcado Para ganhar a porra do título Mas não podia estar sóbrio Na porra do dia do pay-per-view E é assim É perigo É perigo E não devia acontecer Simplesmente Não devia acontecer Mas É a indústria que estamos Nunca nos podemos esquecer É que sim Isto é a indústria do wrestling Mas a indústria do wrestling Faz parte Da indústria do entretenimento E Temos casos públicos De Celebridades De grandes celebridades O wrestling Não é que lutadores Não consigam chegar Ao estatuto de celebridade Mas mesmo grandes celebridades Cinema e o caralho Que Foram afetadas Pelas drogas E O pessoal sabe Por exemplo Uma Lindsay Lohan Amy Winehouse Malta que foi Completamente afetada E é a indústria que estamos Em que Malta tem dinheiro E tem tempo livre Não tem o que fazer Epá Não sabem arranjar hobbies Vão para as drogas E E pronto É pena É triste E Eu Basicamente Claro que Epá Não façam drogas Basicamente Vocês façam o que quiserem Mas não façam drogas Eu nunca fiz drogas na minha vida E sinceramente Não tenho interesse nenhum em fazer Sejam responsáveis E Epá Para a malta que quer Efetivamente tornar-se wrestler Ou quer entrar na indústria do wrestling Eu sei que quer entrar Não sei se nunca Não sei se já disse isto aqui Mas Um dia gostava de receber treino Para ser árbitro E gostava de efetivamente Arbitrar em algum lado Epá Quem quer entrar na indústria do wrestling Epá Não se metam Por estes caminhos Simples Mas vemos amigos Sei que isto foi um episódio Do Smackdown Um pouco mais pesado Mas às vezes Há que falar nestes assuntos Porque são importantes E são Fazem O que vem com Com o bom Às vezes é mau Por isso É como sejam em inglês You gotta take the good with the bad Basicamente Por isso meus amigos Vamos passar já para o nosso Finisher De destaque Que hoje vai ser Dedicado ao Icon Sting Scorpion Death Drop Um Inverted DDT Que Mais uma vez É daqueles finishes Que parece só Um move Um DDT em si Já é um move Bastante espetacular Um Inverted DDT É uma coisa diferente Que pode não parecer aqui Uma coisa muito especial Mas Mais uma vez Não é só um Inverted DDT É o Sting que está a fazer Por isso não é só Um Inverted DDT É o Scorpion Death Drop E É Effective 100% Nos vemos amigos Este É o vídeo Muito obrigado pela vossa presença Mais uma vez Como sempre Deixem um like Se gostarem Comentem Subscrevam-se Não deixem de passar pela página oficial De Smartdown Em facebook.com Barra Smartdown Oficial Já passámos As 200 subscrições Muito obrigado Subscrições Likes Muito obrigado Pelo vosso apoio Não deixem também De passar pelo meu canal Do dressing trazido 776151 Na meu Há grande conteúdo De ir para lá agora Dá lá o TNA Update Que eu faço Também lá está Em breve Espero A hora do António Com o colaborador Do SNP E do Monday Night Wired António Chaparro Que vai ser qualquer coisa Espetabulástico Vou inventar aqui Uma palavra Gostava também Informar ao pessoal Que está Lá para baixo De Portugal Para a zona Do Algarve Que em Portimão Vai acontecer A taça Atrás da Taborda Da APW Dia 10 E 11 de Agosto Que é já agora Tentem ir Pesquisem No facebook Pelo evento Estão lá Todos os detalhes É grátis Por isso Não têm desculpa Para não ir Se estiverem disponíveis Eu sei que se Pudesse Ia Vão lá aparecer Grandes estrelas Do wrestling nacional Inclusive O campeão nacional Da APW Art Gore Red Eagle Do CTW Vai lá estar Grandes estrelas Por isso Apareçam E para o pessoal Do Brasil Eu tenho notícias Para vocês também Em breve Terei aqui No canal Do Smartdown Entrevistas Com wrestlers Brasileiros Ah pois é Eu lancei O alerta É pá Wrestlers brasileiros Quero falar com vocês Quero falar com vocês Quero a vossa opinião Sobre o que se passa Hoje no mundo do wrestling E já tenho uma alta Que está alinhada Para fazer entrevistas Comigo Por isso Em breve Para a semana Teremos Espero eu já Pelo menos uma entrevista Por isso E isto não é só Os pequeninos Estou a falar de Por exemplo O pessoal Que participou Numa taça Da Pro Wrestling NOA Por isso É qualquer coisa Espetacular NOA Japão Grande Federação Por isso Eu não vou buscar Os pequeninos Apesar de que Eles também são bem vindos Mas Tenham atenção A isso pessoal E Bem Até ao próximo episódio Pessoal Fiquem bem